A Secretaria de Agricultura Familiar lançou na última semana uma campanha nacional voltada ao empoderamento da mulher do campo. Na verdade, é justamente para fortalecer ainda mais essas mulheres, porque são cerca de 14 milhões de mulheres que hoje estão nas lavouras. Cerca de 45% dos produtos passam pelas mãos delas, seja para plantar ou para colher. Pensando em falar um pouco mais sobre isso e para saber mais como que anda essa situação na nossa região, nós viemos hoje até a Unicafs conversar com a Janete Rotava, que é diretora das mulheres aqui. Explica um pouquinho para a gente a respeito dessa situação, se realmente as mulheres têm alcançado mais o seu espaço, as mulheres do campo, ou ainda há muita dificuldade? Elas têm alcançado sim, mas as dificuldades existem também. Mas nós buscamos, junto com o nosso programa de gênero e geração, que a gente trabalha com as mulheres cooperativadas, com as mulheres da agricultura familiar, o trabalho de empoderamento com elas, fazendo trabalhos de formação com elas, para buscar, para proporcionar para elas a possibilidade de elas estarem participando mais, procurando fazer com que elas participem mais desde a sua família, porque a importância que ela tem dentro da família, para ela se conscientizar dessa importância, aí ela, conscientizada com isso, ela vai estar podendo participar mais na sua comunidade, aí vai participar mais da sociedade como um todo, que daí seria nas entidades, que a gente busca muito, ela se conhecer, se autoconhecer do poder que ela tem, que ela é capaz, ela pode estar buscando esse aperfeiçoamento, para ela estar participando mais. Nós mulheres, eu digo nós, porque eu também sou agricultora, a gente tem um papel muito importante, as nossas mulheres, por isso que eu digo, elas têm que se conscientizar disso, que a mulher, eu vejo assim, ela traz a harmonia já na família, dali já é o primeiro passo. Ali é ela que vai dar oportunidades também para a família se manter na propriedade e como. Nós fomentamos muito a participação delas nas feiras, feiras municipais, que dali ela vai tirar uma renda que vai ajudar para a família. Que todo mês, ela participando da feira, ela vai ter uma renda que vai auxiliar todo mês a sua família e com isso vai fazer com que eles permaneçam na propriedade. Obrigado. Obrigado.